Se eu tentasse definir No qual especial tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir o amor não dá Então direi apenas Obrigado Sei que entenderás Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisa Pode esconder comigo Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos Quero e vou renunciar Partir de mim mesmo Para ser Muito mais contigo Sabes bem quem sou E como sou Por favor Insista em me Perdoar Não desista de me amar Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisa Podes esconder comigo Precioso és Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus Precioso és Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos Precioso és Precioso és Precioso és Precioso és Precioso és Precioso és Colores and promises How to be brave How can I love When I'm afraid to fall Watching you stand alone All of my doubt Suddenly goes away somehow One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more Time stands still Beauty and all she is I will be brave I will not let anything take Awake, what's standing in front of me Every breath, every hour has come to this One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more And all along I believed I would find you I have loved you for a thousand more Um, 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 um One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more Don't be afraid Amém.